O líder da oposição, deputado Jorge Passos, abriu os trabalhos do pequeno expediente, falando sobre o decreto 521, publicado no Diário Oficial do Estado, que segundo o parlamentar, tem como objetivo privatizar a DESO. Foi dado mais um passo para a privatização da DESO. Afinal de contas, foi publicado um decreto, onde coloca o procurador-geral do Estado, mais outro procurador, para realizar uma audiência pública para modificar uma lei complementar. E sendo essa lei complementar modificada, com certeza o próximo passo será a privatização da DESO. Essa audiência possivelmente está marcada para a próxima segunda-feira, dia 18. Vamos acompanhar e já chamando a atenção aí de todos que fazem a DESO. Na sequência, a deputada Linda Brasil do PSOL usou a tribuna para criticar o governo, que por meio da Secretaria do Estado da Educação, enviou quatro projetos na tarde de ontem, para serem analisados e votados no dia de hoje pelos parlamentares, o que, na opinião da deputada, compromete a avaliação dos projetos. A gente não é contra os projetos, iniciativas como fortalecimento da educação infantil, a criação de creches, a educação à distância, mas a forma que esses projetos são enviados aqui, sempre em caráter de urgência, a gente recebeu os projetos ontem à tarde, sem dialogar com o Conselho Estadual de Educação. Existe um conselho justamente para avaliar quais são as melhores iniciativas, como esses projetos devem ser realizados e não dessa forma. O deputado Luizão Donald Trump iniciou o discurso falando de um acidente ocorrido no município de Itabaiana, reforçando que irá solicitar ao DENIT que sejam feitas melhorias com colocações de redutores de velocidades naquela região. Mais um acidente na BR-235, onde vitimou mais uma pessoa, bem justamente no trecho onde eu já tinha feito a reivindicação para que o DENIT viabilizasse a instalação de um redutor de velocidade naquela região. São coisas que é simples de resolver, tem os redutores, é só ir lá, instalar, regular tudo direitinho, certinho e evitar acidente, salva a vida. E eu já fiz essas indicações aqui na Assembleia, mas infelizmente as coisas no Brasil andam muito devagar, é preciso muita gente pagar com a vida para depois resolver. O líder do governo, o deputado Cristiano Cavalcante e a deputada estadual Áurea Ribeiro, usaram a questão de ordem para parabenizar a conselheira Suzana Azevedo pela eleição como presidente do TCE em Sergipe. Tenho certeza que irá fazer um belíssimo trabalho com muita competência e maestria. Parabéns, mais uma mulher ocupando um cargo importante. A segunda mulher na história do Tribunal de Contas que vai presidir aquela casa, uma casa importante, por todo o seu caráter educativo, fiscalizatório, uma casa respeitada pelo povo sergipano. Mais uma vez o deputado do PT, Chico do Correio, usou a tribuna para falar de uma reunião a qual participou, onde o ponto central foi a busca por soluções para melhorar a distribuição de água na região do Alto Sertão Sergipano. Quero deixar bem claro aqui que é todo o sertão que sofre, mas há uns 15 dias nós estivemos em Capim Grosso e Curituba, naquela região lá de Canidé, em que as pessoas têm rede de água instalada há mais de uma década e que a água não chega na porta dessas pessoas, na torneira dessas pessoas, pasmem, porque a rede tem muita água e não pode ser aberta o suficiente porque explode. Então, a rede que foi colocada à época foi mal dimensionada, com o diâmetro errado, e hoje as pessoas sofrem porque tem muita água, mas a água não pode chegar. A DESO já tem um projeto pronto e agora nós temos que procurar, de alguma forma, no governo do Estado, com as emendas dos deputados, dos senadores, com o governo federal, como nós vamos encontrar esse recurso para que nós possamos refazer essa rede, a qual será de 250 milímetros e que vai comportar um material que vai comportar a força da água e também leva água suficiente para todos, não só de Capim Grosso e o entorno, como também de Curituba.